Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Nós estamos em 2023, janeiro, e aí eu resolvi fazer um vídeo desse presente que todas as mulheres que brilham ganharam. Eu falei, bom, vamos aguardar a poeira baixar, para a gente poder mostrar para vocês o presente que ganhamos. Então, vamos abrir com vocês? Ou vamos abrir comigo? Vamos ver. Vamos vir a estragar aqui. Ele está bem amarradinho aqui atrás, né? Vejam com que carinho eles embrulharam aqui, para todas as mulheres que brilham. Está difícil desatar esse nó, né? Depois a gente faz uma edição. Então, dentro desse pacote, transparente, a gente tem aqui um, um outro pacotinho, não é? Escrito lá do... Gente, é um doce! Será? Sim. É um chocolate. Aliás, amanhã, vai ser a inauguração, lá em Mojim. Se Deus quiser, eu vou estar lá. Eu vou comer esse chocolate hoje ainda. Bom... Então... Existem várias coisas aqui dentro. Olha aqui. Esse livro... Nelhas que brilha. Está vendo? Bom, depois eu vou ler... Com calma... Tudo isso aqui. Olha, tem três... Tem quatro e cinco iguais. E aqui, o outro... Hum... Gente, olha aqui, ó... E agora... Mostrando a escola. Olha aqui. Olha aqui. Demorei, né? Para abrir. Eu queria que fosse assim, um momento especial. Como é hoje. Um dia sem comeria. E ela falou, depois você vai receber... Olha, ele já tinha recebido. É de ler, ele não se enganou. Não é um momento especial. E a gente... E a gente... Não é? Adorei. Adorei. Vou lá. Eu dei uma paradinha. Porque eu não resisti. Quando eu vi essa caixinha. Um chocolate. Eu falei... Não, primeiro eu vou comer esse chocolate. É delicioso. E vou falar assim, que amanhã vai ser a inauguração dessa confeitaria artesanal, Lajur. Eles têm um Instagram. Eu até vou ler aqui. Depois eu vou deixar aqui na descrição. É Lajur Oficial. Procurem lá e vejam detalhes. Tá bom? Bom até amanhã, se Deus quiser. Na inauguração. Inscreva-se no meu canal. Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal.